Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos começar a nossa primeira videoaula e toda segunda-feira teremos a videoaula. Dúvidas sobre a videoaula? Deixem nos comentários deste vídeo, tá? Por quê? Aí eu respondo pra vocês o comentário, né? E aí, no começo de cada vídeo, algumas perguntas que eu julgar importantes ou que não vai vir mais pra frente, assim, próximo, eu respondo nos comentários pra vocês, né? Não, não, não. Eu respondo o vídeo, o vídeo. Eu vou responder todos os comentários, todos. Se tiver 500 comentários, eu vou responder os 500 comentários que sejam perguntas, eu acho. E vamos começar a nossa aula de roteirização. Essa vai ser a nossa base de fundo, que é a que eu uso padrão no PS4, porque ele não tem som, né? E eu odeio som de tema. Vamos lá. O que é roteirização, tá? Vou introduzir em vocês a roteirização e explicar um pouco o que a gente vai abordar nessas videoaulas e tudo mais que tem a ver com isso. A gente vai entrar muito em área literária, porém, tudo você pode usar pra jogos, filmes, seriados, mangá, HQ, light novel, livros comuns, livros literários, livro avançado, entre outras coisas que vocês vão ver que a gente vai pegar aqui. Tá? O que é roteirização? Roteirização é você traçar uma linha onde você vai desenvolver a história e como você vai desenvolver essa história. Por quê? O que acontece muito, em muitos casos, a pessoa tem talento de escrever, mas não sabe roteirizar, não sabe direcionar a história, não sabe ter tato pra você despachar aquele personagem. Ter tato, tá? Significa você perceber que a sua história tá com algum problema ou que algum personagem da sua história tem um problema. Por exemplo, Batman vs Superman. Batman vs Superman, os personagens não têm química. Química é quando o personagem automaticamente se conecta ao outro. Normalmente, química em cenário, de filmes e seriados, é devido ao ator. Porém, dependendo de como você conta o personagem, ele não é muito químico com outro tipo de personagem em específico. No caso de Batman vs Superman, por exemplo, a química entre os atores é boa, a química entre os personagens é ruim, porque a história foi mal contada. A famosa narrativa. O que é a narrativa? Isso aí é muito importante, a gente vai falar muitas vezes sobre narrativas e tipos de narrativas nessas aulas. Por que ela é importante? Existem dois tipos padrões de narrativas e elas se ramificam em outros tipos de narrativas. O primeiro tipo de narrativa é a narrativa direta, e o segundo tipo é a narrativa indireta. Fora esses dois tipos, existe o terceiro tipo, que é a narrativa... Calma aí, gente. A idade. A idade. A idade, tá? É a narrativa realista. O que é isso? A direta, tá contando fatos de um acontecimento não real, tá? Indireta. São aqueles contos, são músicas, por exemplo. Eles contam uma história, tem um sentido, porém ele não é direto, ele é indireto. Ele vai contando por referências, temas, algumas coisas como... Por exemplo, a gente usa muita gíria. Vou dar um rolê, vou passear por aí, basicamente. Então, é mais ou menos isso, tá? Você meio que faz, por exemplo, um poema. Poema é um bom exemplo. Porque poema, ele tem um significado, tem algo que ele quer passar para quem está lendo, só que ele não é escrito com palavras comuns, com histórias comuns. E a narrativa realista, ela é mais para biografias e também para livros de história, coisas assim, que contam fatos verídicos. Por isso que ela é realista, porque ela está contando fatos reais. Nós vamos abordar um pouquinho de realista, mais pra frente, bem mais pra frente, porque, às vezes, você pode fundir um pouco da realista com a narrativa direta, pra você fazer como se o personagem estivesse contando a vida dele. A gente vai falar sobre isso, tudo mais, mas vamos com calma, que a gente está só no primeiro episódio, pra vocês entenderem um pouco sobre roteirização. Com a narrativa direta, você pode criar histórias de qualquer tipo, que não se encaixem nas outras duas. Por quê? Narrativa direta, você tem um padrão pra seguir. Primeiro, você vai contar algo pra alguém e de alguma forma. São esses três pontos. E indireta, você não está contando nada pra ninguém. Você simplesmente está expondo algo. Só. E a narrativa realista, você está constatando algo. É aquilo. Já histórias, como são as narrativas diretas, você está contando algo pra alguém, de alguma forma. O que é isso? Está contando algo. É a sua ideia da história. A história tem tema, tem ficção científica, romance, essas coisas assim, que seria mais onde se passa, quando e por quê. E você tem o gênero. Esse sim. Romance, ficção científica. Nossa, assim, está difícil hoje. Hoje está, hoje está com, tá? É só, só, só lavar aqui pra sair a bocha. Tá aqui na cabeça. Mas, né, você tem o gênero e a proposta. Então, o gênero de narrativa, ele é esses três. Dentro do nosso gênero, o único que tem um gênero sortido é o gênero direto. Por quê? O indireto, ele é meio irregular. Ele funciona como quer, faz do jeito que quer. Vai muito de quem está escrevendo ser enigmático. O direto, não. Porque nós temos no quando, né? No quando nós temos onde se passa isso. Quem se passa nessa situação, ou seja, quem está lá, os personagens. Por que ele está lá. E pra que ele está lá. São as quatro coisas. Com isso, você desenvolve os personagens e vai guiando eles na história. Por que essas quatro coisas são importantes? Mesmo que você não vai contar como aconteceu, nem durante a história o que aconteceu. Você precisa saber por que aquilo aconteceu. Pra você não infringir as regras que você vai criar pra esse mundo. Animes que infringem muito as suas regras. Naruto, por exemplo. One Piece infringe muito as suas regras. Ele simplesmente ignora. Dragon Ball nem se fala. Um que é muito rígido com as suas próprias regras. Parece estranho. Mas Fairy Tail, ele é muito rígido com as suas próprias regras. Tanto é que no anime, desde a primeira temporada, é dito que o personagem mais forte deles lá é a Erza. Dentre todos os personagens do Fairy Tail. E ela é o personagem mais forte do começo ao fim do anime, fim do mangá. Ela é o personagem mais forte. Tanto é que ela que enfrenta normalmente os inimigos mais fortes. É o personagem que ele se estabeleceu como aquilo e ele é mantido como aquilo. Cavalos do Diaco, por exemplo, ignora muito dessas regras quando ele quer. Então, as regras servem pra não transformar sua história em simplesmente fanservice ou, por exemplo, o poder do protagonismo. Que são problemas que são gerados com a roteirização mal feita. Uma série de TV que sofre muito com o problema de roteirização é sobrenatural. Porque ela não pensa o que ela vai pôr no ar daqui duas, três temporadas pra ela manter o que ela tava tendo aqui, lá na frente. Nas duas ou três primeiras temporadas isso acontecia. Porque havia consequências de personagens reaparecendo, situações reaparecendo. Só que acabou se perdendo essa roteirização e hoje cada temporada tem um assunto totalmente diferente e desconexo na temporada anterior. Ah, mas consequências? Não, não gera reais consequências em vários acontecimentos da história do Sobrenatural. Outra série que sofre também muito disso e chega a ser um problema na própria série é Error, por exemplo. Ele esquece de algumas regras que ele mesmo impõe durante a série. Por exemplo, na última temporada agora o Oliver Queen, ele agora é público. Então as pessoas sabem quem ele é e ele agir publicamente como Arqueiro Verde. Ou seja, ele escondeu o dedinho da dele pra se proteger, mas ele tá exposto. Só que eles resolveram um problema que eles mesmo tinham criado. Se ele não pode atuar porque a polícia vai prender ele, por que ninguém nunca prendeu ele? E agora ele foi preso, ele está atuando coisa, então aquela regra imbecil de ele não poder atuar porque senão ele seria preso e nunca era preso, sumiu. Agora ele está atuando porque ele pode atuar, ele tem uma permissão pra atuar. Então ele resolveu esse problema. Na rotarização nós vamos aprender a evitar esses problemas e às vezes provocar eles de propósito pra algumas coisas. Pensa sempre de caminho, pra você que tá começando a escrever um livro, pra quem não sabe eu escrevo, tá? E a minha editora, entre aspas, é a Rose, né? Pra quem acompanha os podcasts, é a Ampan. E ela é a minha editora, ela que lê, fala pra mim, ó, isso ficou legal, isso não ficou, faltou uma narrativa aqui, faltou uma narrativa ali. E depois, antes pra frente, eu vou trazer também um episódio, a forma de escrita de histórias e tudo mais. Segunda-feira que vem, não nessa ou na outra, né? Nós vamos... O preto, o black, só que ainda fica da hora. Segunda-feira, na outra segunda-feira que vem, vamos entrar em gêneros, tá? Vamos entrar nos gêneros, gêneros de história, tá? Gênero e tema. Nós vamos entrar nos gêneros e na outra segunda-feira vamos entrar nos temas. Então já se prepare, tá? E pra você que achou interessante a aula, quer usar o trabalho pra dar aula e tudo mais, pode usar, tá? Sem problema nenhum. Estou dando autorização pra quem quiser usar. Pode usar, tá? Pode usar sem problemas nenhum. Se você tiver interesse em me contratar, entra em contato pra gente, pode entrar pro Facebook. Pode mandar e-mail, se você ver que eu não respondi, chama lá no Facebook, no canal. Eu respondo por lá, tá? Não precisa se preocupar. E você que tem dúvida, não esqueça de deixar nos comentários. Porque semana que vem a gente já vai entrar no primeiro tópico. E talvez um dos tópicos mais complicados pra maioria do pessoal. Aqui nós vamos falar de todos os gêneros que a gente puder lembrar. Vamos falar mangá, anime, HQ, filme, seriado, animação, novela. Sim, vamos falar de novela também. Tudo isso nós vamos falar pouco a pouco, tá? Então eu vejo vocês na próxima segunda. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!